Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar aqui pra vocês essa plantinha que a gente comia muito quando era criança A gente falava meio de grilo, só que eu não sei o nome A gente gostava muito de comer Ela tá bem grandinha, bem granadinha, é gostosa, ela é meio adocicadinha A gente assopra assim, sai daí a gente come Muito gostoso, se vocês comiam também quando era criança isso daí, deixa aí nos comentários pra mim ver Eu gostava muito dessa plantinha aqui Muito gostosinho de comer Comenta aí embaixo se vocês conhecem essa plantinha Eu conheço por meio de grilo, só que eu não sei o que é